Oi gente, tudo certinho? Graças ao nosso bonde. Seja muito bem-vindos a mais uma novidade aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre o BRB. Um dos assuntos aí mais comentados no nosso canal é sobre aumento de limite. Sabemos que o BRB, ele chegou com cartão de crédito, disponibilizando aí pra muita gente, principalmente pra quem estava com nome negativado, e por isso foi conquistando aí espaço. Então ganhou uma grande quantidade de assinantes correntistas aí do seu banco, Banco de Brasília, onde foi criado ali somente pra atender alguns cartões de crédito selecionados e de repente com uma proporção muito grande foi feito aí o FLA e ganhou essa imensidão de correntistas, tá? E infelizmente hoje tem pessoas, existem casos, que está com seu limite ainda intacto desde o tempo da abertura e até hoje já se passaram anos e continua com o mesmo limite. Ou melhor, tivemos um limite aí no valor de R$10,00 e isso me deixou super feliz porque eu imaginei que esse limite iria ser um passo e seria um teste, uma engrenagem pra conquistar outros aumentos de limite, não estagnou aí, ficou por aí, tá? Então eu vou trazer algumas dicas pra vocês, o que vocês podem fazer, o que está acontecendo dentro desse vídeo aqui, desse conteúdo, mas se você teve uma experiência diferente, quer compartilhar com a gente, quer ajudar, quer contar, por favor, deixe nos comentários abaixo pra gente tá batendo papo e assim um ajudando o outro nessa comunidade aqui do nosso canal, beleza? Mas sem enrolação, sem demora, vamos pra o que interessa. Bom, você tem uma opção aí de solicitar o aumento de limite e primeiro você tem que ativar a chavezinha dentro do aplicativo. Você vai lá, aumento de limite e ativa dando a permissão porque no momento que o banco ele quiser te dar um aumento de limite, ele vai disponibilizar sem ao menos você saber. Você vai abrir o aplicativo e de repente vai estar lá o aumento de limite, tá certo? Então assim, o banco ele não pode liberar um limite pra você sem sua autorização. Tanto isso acontece no Santander, você pode abrir o aplicativo e tá lá o aumento de limite, mas isso é algo ilegal. Então você vai lá no Santander e clica na engrenagem, vai lá e faz o pedido ou aceita porque já vai estar pré-aprovado. Por isso que muita gente fala, poxa Silvas, eles permitem o aumento de limite, eles mostram lá que a gente pode solicitar, mas no entanto não tem nada disponível, só quando já tem aquele cadastro pré-aprovado, aquela solicitação pré-aprovada. E com o BRB não é diferente, só que o BRB você não tem a opção ainda de solicitar o valor que você quer. Você vai lá, tem que ativar a chavezinha e aguardar que no momento que eles acharem que você precisa e merece o aumento de limite, eles vão lá e vão te dar, tá? Então o primeiro passo é esse, vai no aplicativo, nas opções, aumento de limite e tem uma chavezinha, clica e aquela chavezinha não significa que você vai ter o aumento de limite imediato. Ativou a chavinha, dentro de 5 dias úteis vai estar o seu aumento de limite. Não é dessa forma, tá? Então você vai ativar. Mas vai ter gente que vai falar, Silvas, ativei a chavezinha e até hoje nada. Recebi a notificação, ativei até hoje, eu não tive o aumento de limite. Infelizmente, é uma notícia um pouco que triste, existem pessoas que infelizmente tão cedo vai ter o aumento de limite porque existe aí um bloqueio dentro da sua conta e esse bloqueio foi provocado por erros dentro do Banco de Brasília através ali do cartão BRB. Então o mais correto que você deve fazer é trocar o seu cartão, tá certo? Então eu vou trazer aqui um passo a passo, vou para uma pesquinha aqui rápida e vou te explicar aqui como fazer. Bom gente, olha só, dentro do aplicativo BRB Fla, tem aqui a opção, você vai clicar no rodapé embaixo cartões e vai vir trocar produto. Como é esse trocar produto? Você vai trocar o seu cartão. Se tiver disponível para você no momento que você clicar, vai ter aqui. Antes de trocar de cartão, confira os seus dados. Você vai olhar embaixo todos os dados, vai estar disponível. Se tiver um em vermelho destacado a palavra, não há oferta disponível no momento. Aí, infelizmente, nesse momento você não pode trocar. Mas isso é ideal que você faça corriqueiramente porque nesse momento agora não tem, mas daqui a cinco minutos pode aparecer para vocês. Então é muito imprevisível. E dentro desse prazo, você trocando, você consegue sim ter o aumento de limite. O segundo passo que eu quero trazer para vocês, eu já, na verdade, trouxe o primeiro, que é a chavezinha, mas o passo ideal para o que você tem o aumento de limite é entrando em contato com a central. Ah, mas eu não consigo entrar em contato com a central. Então eu vou deixar um vídeo aqui com vocês, onde você vai deixar a sua mensagem dentro aí do BRB, especificamente BRB ou Banco de Brasília, tá certo? Porque existe separação em atendimento e você vai tratar sobre cartões e você vai solicitar o seu cartão, o seu aumento de limite, tá? A outra dica também, muito importante, essa dica é uma das chaves, é quando você entra em contato com o Reclame Aqui. Isso eu já trouxe para vocês sobre o Santander, mas no Santander não tem dado muito resultado, apesar que ainda dá, mas não é muito. Já o BRB tem dado bastante resultado positivo. Agora, como você vai no Reclame Aqui? Porque o Reclame Aqui é um site para reclamar e justamente você vai se queixar, você vai reclamar ali sobre o aumento de limite, porque você está com o aumento de limite de 200 reais e nada faz subir. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer um relatório, um pedido, na verdade você vai fazer um pedido carinhosamente solicitando o aumento de limite. Você já tem tanto tempo, você não consegue entrar em contato, não tem um serviço prestado pelo BRB em questão de pedido, de solicitação e você necessita muito e você gosta muito. Pague em dias, importante, pague em dias suas faturas para assim ter bagagem e poder questionar sobre o seu aumento de limite. Então, dentro do Reclame Aqui, você vai lá e solicita e faz esse pedido. Gente, o Reclame Aqui não é um canal para você fazer pedido, mas isso é uma queixa que você está fazendo e vai surtir um resultado fantástico para vocês. Então, movimentando sua conta, colocando seus pagamentos em débito, não débito automático. Eu não aconselho muito débito automático, até porque eu não faço débito automático, porque você não tem o poder ali de pagar o que você quer, o que você precisa, o que necessita. Então, às vezes você quer pagar um valor a mais, você não consegue. Quer pagar um valor a menos, as coisas apertou, não tem como. Então, débito automático nem tanto. E se você consegue utilizar o débito automático, o DDA, beleza, é ótimo, isso ajuda bastante. Mas assim, fazer pagamentos, movimentar sua conta é ideal dentro do Banco de Brasília, tá? Então, fica essa super dica para vocês. Mais para frente, a gente vai trazer outros vídeos e espero que vocês consigam e conquistem trazendo aí esses mecanismos aqui que eu trago para vocês. A gente conquistou aqui alguns aumentos de limite, não foi algo alto, não foi limite alto. Eu vi muita gente falando, comentando que teve aumento de limite muito alto, comparado, quando eu falo alto, é comparado ao limite atual. Às vezes você tem um limite aí de R$100,00, você teve R$100,00 de aumento, é um limite alto. Por quê? Você ganhou 100% do seu limite atual, que geralmente aumenta 30%, 40%. Então, você teve 100%. Agora, não é com valores altos, tá? Então, a gente tem um valor baixo aqui de aumento de limite, usando esses mecanismos. E estamos aguardando mais para frente aí, ver se vai ter outros aumentos. Então, fica ligado nessa super dica. Eu espero ter te ajudado. Se você teve dúvida, deixa aqui abaixo. Será uma grande satisfação poder responder e ter todos vocês aqui, beleza? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.